Depois de mais de nove meses do último jogo em casa, com um novo comando e com uma reestruturação no departamento de futebol, a Uberlândia Esporte finalmente se apresentou ao torcedor. E mesmo sendo um amistoso, 1.022 apaixonados pagaram o ingresso para ver o time. E o adversário escolhido foi o Vila Nova, maior campeão de Goiás com 22 títulos, e que além da primeira divisão do Goiânão, esse ano disputará a Copa do Brasil e novamente a Série EB do Campeonato Brasileiro. Mas foi o Uberlândia quem começou melhor. Logo aos dois minutos, depois de boa jogada de Alê, o chute de Berger passou bem perto. Mas Uberlândia, dessa vez o chute foi de Juninho a Arcanjo. A primeira boa chegada do Vila foi aos 15 minutos, nesse contra-ataque que Hiroshi finalizou para fora. Aos 32, erro na saída de bola do Uberlândia e o Alisson quase marca. O gol do Vila saiu aos 34 minutos. O An acertou um belo chute de fora da área. Veja novamente o gol do Vila. E esse foi o placar do primeiro tempo. Uberlândia 0, Vila Nova 1. No intervalo, o torcedor do Uberlândia, que não viu o time marcar um gol em casa desde 27 de fevereiro do ano passado, quando o time venceu o Guarani por 2 a 0 pelo Campeonato Mineiro, estava desconfiado. Dá para acreditar nesse time do Uberlândia aí? Ainda é muito cedo, né? A bola rolou muito pouco. Temos que deixar, dar um tempo, né? É começo, né? Tem que entender que não está entrosado ainda, né? Tem paciência ainda. Ah, tem. É muito fora de ritmo também de jogo. Não tem jogo. Não jogaram ainda, né? Logo no primeiro lance do segundo tempo, Reinaldo Alagoano exigiu o goleiro Wendel. Depois disso, as duas equipes fizeram várias mudanças. O Uberlândia mudou quase todo o time. E aos 27 minutos, Marco Nunes cobrou escanteio na cabeça de Schumacher, que empatou o jogo. Veja novamente o gol de empate do Uberlândia. Nesse lance, quase que o Alisson marca o segundo do Vila. E o jogo ficou no um a um. Resultado que agradou os dois treinadores. Para o Vila Nova foi muito importante. Muito bom o trabalho. E para o começo de temporada, para o primeiro jogo treino, vamos dizer assim, amistoso do ano, acho que foi muito proveitoso para nós em termos de trabalho. Então, acho que para o primeiro teste, para o primeiro treinamento amistoso, eu acho que está de bom tamanho. Agora, o que não pode é nós nos empolgarmos com a situação, achar que é o melhor time do campeonato. O que não é, é seguir o trabalho para que a gente mantenha essa humildade aí e consiga o principal objetivo do clube hoje, que é a Série D do Campeonato Brasileiro. Uberlândia estreia no Campeonato Mineiro da Primeira Divisão no dia 29, em Três Corações, contra o Tricordiano. Até lá, o técnico terá a oportunidade de testar o time em mais um amistoso e dois jogos treinos. E até estreia o atacante Schumacher, que entrou no segundo tempo e marcou o gol do Verdão, espera ganhar uma vaga no time. A gente tem cobrado por gol, né? Mas não é porque também fez o gol, já tem que ser titular, acredito que você tem que ter paciência, tem que trabalhar o dia a dia. Briga saudável por posição, né? Ah, tem que ter, né? Senão, se não tiver briga, até quem está jogando acaba se acomodando. E daí fica ruim para todo mundo. O volante João Paulo, que atuou os 90 minutos, gostou do primeiro teste da equipe e espera um crescimento do time até o Campeonato Mineiro. A avaliação é muito boa, né? Individualmente e conjunto, acho que nós fizemos um bom jogo, um primeiro teste, né? Para um primeiro jogo, onde a gente vinha treinando bastante, onde a pré-temporada foi bastante puxada e agora começa o ritmo de jogo. Então, jogo a jogo, acho que essa questão de cada um individualmente vai melhorar e coletivamente também. Então, vamos lá.